Estou aqui com Rosângela Guerra, Secretária Municipal de Saúde. Rosângela, nos fale sobre essas pessoas que estão se passando por fisioterapeutas da Prefeitura de Piuí. Então, foi o seguinte, ontem foi na quarta-feira, durante todo o dia, e na terça-noite eu recebi algumas ligações de pessoas falando que tinha recebido nas residências, parece que são dois homens e uma mulher vestido com uniforme azul e crachá, e se passando por pessoas que são nossos profissionais fisioterapeutas. E nessas visitas eles fazem tipo uma busca ativa, perguntando se está precisando de fisioterapia e falando que era da Prefeitura de Piuí. E a gente orienta as pessoas que nossos profissionais, eles não fazem busca ativa de fisioterapia. Os pedidos são solicitados aqui no SUS, esses pedidos vão passar pela regulação, e nós temos a fisioterapeuta responsável, que é a nossa coordenadora do NASF, que o NASF é um núcleo de apoio à saúde da família, onde a gente tem fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, que são apoiadores do PSF, que fazem essas visitas domiciliares, se necessário. Essa coordenadora, ela vai na residência, vê se a fisioterapia, ela é uma fisioterapia domiciliar, ou se ela é uma fisioterapia no centro de fisioterapia mesmo, se a pessoa tem capacidade de ir até lá. Mediante a isso, aí que designa um profissional para ir até a residência ou até a fisioterapia. Esse profissional, geralmente, faz parte daquele PSF, daquela área de abrangência da residência. Essas visitas nossas são muito programadas, a Marisa liga para a pessoa, pelo telefone que deixou, aqui no SUS, no protocolo, no pedido. Se é domiciliar, designa um profissional, o profissional vai e começa a fazer uma vez por semana. Se é nossos agentes comunitários, todas as pessoas já sabem quem são os agentes da micro-área deles, da residência. Então, eu só oriento vocês que não abram a porta para essas pessoas. Se for uma pessoa que, às vezes, são mais idosos, fica impotente, não abrem a porta. Nossos profissionais não fazem isso dessa forma, não fazem busca ativa. E a polícia militar já está sabendo? Está, Roseli. Ontem, depois até que eu estive conversando com o último paciente que me ligou, eu acionei o capitão, o capitão pediu para mim a hora que a gente conseguisse ver onde que essa pessoa estava, para a gente ligar no 190, e eu acho que já foi abordada essas pessoas, sim. E, assim, eu não sei o que eles querem, né? Eu não posso afirmar que está fazendo alguma coisa, ou que está vendendo alguma coisa, ou que está passando por nós. Eu só oriento que, assim, que não, que tenha cuidado.